É um prazer convidar todos os amigos e colegas interessados em seratopone e doenças ectásicas da córnea para o curso que vai acontecer no dia 1 e 2 de julho no Hospital de Olhos de Guarulhos. A gente vai abordar de forma bastante prática o diagnóstico de seratopone. Não só a confirmação do diagnóstico, mas o screening para risco de ectasia antes de cirurgia refrativa quando a gente precisa caracterizar a predisposição individual ou suscetibilidade para desenvolver a ectasia. A gente vai falar sobre classificação, estadiamento das doenças ectásicas da córnea, sobre planejamento individualizado do tratamento que começa desde a refração até o planejamento de cirurgias complexas como implante de anel, cirurgia de cross-linking. Tudo isso vai estar envolvido com um entendimento prático quando a gente vai poder trabalhar com os instrumentos de diagnóstico como o Pentacam, o Corviso, o OPD e certamente vai ser uma experiência de informação e educação incrível na qual a gente vai poder ter informações e conhecimento para ajudar os pacientes da melhor forma possível.